Fala caras, beleza? Hoje nós vamos fazer o teste de erradeiro com Melios, porque a Melios já tá me irritando Toda vez que eu vou fazer uma compra que não seja Amazon, eles demoram pra pagar, a compra nunca reconhece E aí você tem que ficar informando, aí quando é Magalu, beleza, costuma pagar Agora valores muito altos não pagam e Kabum também costuma não aparecer Você tem sempre que entrar com reclamação pra aparecer Eu e minha esposa já perdemos um cashback alto da Zema e agora eu perdi um da Adidas Então o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês o passo a passo Por motivos de segurança eu vou pausar o vídeo pra esconder as partes de endereço e alguns dados pessoais Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui vai ser na íntegra como que é a compra Eu não vou pelo site da Melios, eu vou fazer direto pela extensão do navegador Mas vocês vão ver que a partir do momento que eu habilitei é pra ela tá funcionando Tá? Ó, ela está rosa nesse momento e esse vídeo tá gravado E quando eu abrir reclamação esse vídeo vai ser a minha prova Então vamos lá pessoal Primeira coisa Aí vai enrolar um pouquinho Tá? Tá dando pra ver aí? Engraçado, a extensão não tá aparecendo aqui Vamos dar uma olhada Mas de qualquer forma eu vou printar Só um instante aí galera E o negócio aqui tá Tá tosco, tá travando tudo Caras, ó Eu printei De qualquer forma eu printei Vamos ver Aqui pelo que eu tô vendo aqui Parece que no O BS Studio não tá aparecendo Quando eu clico na extensão Mas vamos fazer ela ficar verde Bora lá Vou ativar o cashback Ele muda de tela E diz O que tem que ser feito Beleza A extensão Ativou Né? Ele tá falando aqui ó Tá dando pra ver né? Que finalize as compras aqui Vamos continuar Ok Entendi Caras Tá habilitado Tá habilitado Eu vou esvaziar o carrinho Por via das dúvidas Caras O carrinho está vazio Vazio E agora eu vou colocar aqui Kaspersky Kaspersky Beleza Está habilitado Kaspersky E eu quero Qual? Eu quero aqui O de 5 anos Vou comprar Cashback de 1,5 né? Vou pro carrinho Tá? Ó Aqui ele já mostrou o endereço Não queria ter mostrado Vou ter que ocultar esse endereço depois Testar Até porque esse vídeo Eu só vou colocar no ar Se eu tiver Que Que Chapar o globo deles Né? Então vamos lá Caras Agora vai ficar um ano Pra testar esses 30 cupons Vai ficar um ano aí Pra testar esses 30 cupons Aí vocês vão ver a mensagem Que vai aparecer E eu vou finalizar Vocês vão ver a mensagem Que vai aparecer Tá? Aí agora vai ficar uma eternidade Uma eternidade Pra Finalizar aí os testes Galera Dá uma ligada Ó Seu cashback já está ativo Mas não encontramos nenhum cupom 30 cupons Não encontrou nenhum Mas está ativo Finalize sua compra aqui Ganha até 1,5% de volta Continuar compra Caras Eu vou finalizar a compra aqui Tá? Via Pix E Já era Já era Vamos ver o que vai dar Ir para o pagamento Beleza Pix Para manter o precinho E vamos finalizar Aqui ele deu alguns dados meus Que eu não queria Que eu vou ter que ocultar Tá pessoal? Mas a compra vai ser finalizada E pode ver que a extensão já caiu Mas ela estava verde até aqui Então Compra finalizada Caras Assim Agora Eu não fiz nada demais Eu não mudei de aba Eu não sei porque A extensão caiu Vocês viram Como apareceu E que eu podia continuar Minha compra até aqui Vou finalizar Agora A gente vai ter que ver Qual é que é A gente vai ter que ver Qual é que é Como vocês viram aí Pix habilitado Vamos ter que ver Qual é que é Eu vou ocultar Alguns dados meus Para não dar problema Mas está aí Eu acho Impossível Amelius dizer Que essa compra Não foi gerada Graças As indicações deles Porque eu habilitei Habilitei A extensão E vocês viram Que a compra toda Foi no verdinho Só no final Ficou vermelho E aí Meu Pedido já estava feito Eu concluí Então meu brother Agora a gente vai ver Se Amelius tem um serviço Que presta ou não